Ó, vou começar com a sua própria tela do TikTok aqui, porque no vídeo de hoje eu vou passar uma estratégia que ela é diretamente na prática. Você vai ter a liberdade de ser original, olha só, velho, vai ter a liberdade de ser original, mas se baseando no que que tá dando certo. Você tem que aproveitar o hype, relaxa que você vai entender tudo que eu vou passar aqui, e por isso que é importantíssimo que você se inscreva no canal, ative as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo aqui, e faz os três passos aí, que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui abaixo desse vídeo, que eu vou entregar, me chama lá no WhatsApp, né, que tá no primeiro comentário fixado, que eu vou entregar todos os sites, nenhum material, todos os sites, tudo que eu vou utilizar nessa aula aqui pra facilitar ainda mais a sua vida, tá? Mas vamos direto ao ponto aqui, que o que interessa aqui é na prática, beleza? Tamo junto. Ah, e eu esqueci de falar, você não precisa aparecer, eu tô aparecendo aqui porque eu tô apresentando o vídeo pra vocês, né? Se eu posso girar aqui, ó, mostrar qualquer coisa, porque o que vai importar é a voz, o áudio, você vai entender, tá? Eu vou pegar, ó, primeiramente aqui, ó, o TikTok aumentou, cara, 10 minutos de conteúdo, você consegue gravar 10 minutos de áudio, tá? Se ligue na estratégia disso aqui, cara. Ó, primeira coisa, grava a tela, começa a gravar a tela do teu celular. Ah, Davi, meu, é Android. Não tem problema, tá? Você baixa o aplicativo de gravar a tela de celular, porque o importante vai ser o áudio, você vai entender. Você vem aqui e grava qualquer coisa, tá? Eu vou gravar duas formas aqui, que eu vou, dois temas de vídeo aqui. Pra você ver que em cima disso dá pra fazer várias paradas, se liga só. Presta atenção, vou gravar aqui uma parada aqui, ó. Caraca, e essa garota aí, velho, que esses dias era Maria Joaquina e agora tá discutindo com os pais, tem 80 milhões envolvido aí e ela tá apresentando agora, tá anunciando um filme, que vai fazer um filme. Se é casos de família ou é marketing pro filme, eu não sei. Eu só sei que eu deixei 30 formas de você fazer 4 mil reais, o link tá na bio. Ela já tá rica, você tem que correr atrás do teu, o link tá lá na bio, corre lá. Agora outro vídeo, presta atenção. Eu gravei um aqui, agora vai ser outro, presta atenção, com outra voz. Mamãe, você tem que saber cuidar bem de mim. Eu preciso de carinho, de cuidados, tem coisas que eu sei que você não entende sobre mim. Mas se você quiser aprender, vamos supor que eu bote mais coisas. Ah, se você quiser aprender, mamãe, eu deixei um link na bio, dizendo todos os cuidados necessários para que eu tenha um futuro melhor. Mesmo que você seja a primeira vez que você é mãe na vida e blá blá blá. Você vai entender por que, tá? Gravei isso aqui, né? Você vem aqui, olha que simples, salva aqui, ó. Ó, eu vim aqui do lado aqui, apertei naquela setinha ali pra baixo e fui ali a voz, só isso que eu fiz. Se liga nisso aqui agora. A voz de quem você quiser. Você vai entender o porquê que eu falei voz de criança. Aqui a voz de Ludmilla. Olha só isso aqui, velho. Vou aumentar, tá? A voz da Ludmilla, meu irmão. Ou da voz do que você quiser aqui, ó. Tem voz pra caramba, tá? Lembrando que eu tinha 10 minutos ali de conteúdo que eu poderia gravar, ó. Ó, presta atenção. Se liga. Caraca, e essa garota aí, velho? Que esses dias era Maria Joaquina e agora tá discutindo com os pais. Tem 80 milhões envolvido aí. E ela tá apresentando agora, tá não ser um filme, que vai fazer um filme. Se é casos de família ou é marketing pro filme, eu não sei. Eu só sei que eu deixei 30 formas de você fazer 4 mil reais. Mas o link tá na bio. Ela já tá rica. Você tem que correr atrás, é teu. O link tá lá na bio, corre lá. Agora outro vídeo, presta atenção. Gravei um aqui, agora vai ser outro. Presta atenção. Com outra voz. Mamãe, você tem que saber cuidar bem de mim. Eu preciso de carinho, de cuidados. Tem coisas que eu sei que você não entende sobre mim. Mas se você quiser aprender... Vamos supor que eu bote mais coisas. Mas... Ah, se você quiser aprender, mamãe. Eu deixei link na bio, dizendo todos os cuidados necessários para que eu tenha um futuro melhor. Mesmo que você seja a primeira vez que você é mãe na vida. E baluá. Você vai entender o porquê. Tá. Gravei isso aqui, né? Você vem aqui, olha que simples. Salva aqui, ó. Entendeu? Aí eu peguei... Tu viu que eu gravei a tela aqui? Aproveitando já, direto aqui no vídeo. Gravei a tela. Botei a voz da Ludmilla no primeiro vídeo. Olha só, velho. Com um conteúdo eu faço duas paradas ou mais, tá? O que eu quiser eu botar outras vozes aqui. Cara, brinca aqui, velho. Brinca. Tá, de botar outras vozes aqui. Tem muita, muita, muita. Eu quero deixar que a sua imaginação flua, beleza? Botei a parada ali. E agora a gente vai para a edição. Vamos lá para a tela do meu computador. Beleza. Agora eu vou animar o meu áudio. Vamos dizer assim. O que importa daquele vídeo lá que eu gravei? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar até o vídeo aqui que eu gravei. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ele tá aqui, ó. O vídeo aqui, ó. O que eu gravei tá aqui. Papapá, né? Isso aqui é outros complementos e outras coisinhas. Mas tá aqui, ó. O vídeo tá aqui. O que vai importar é o áudio. Sacou? Se você preferir pegar o seu vídeo que você gravou ali, a tela do seu celular e tudo mais, e transformar em áudio, eu vou deixar também no material esse conversor, sacou? De áudio, de vídeo para áudio. Ele converte de vídeo para áudio. Eu só joguei aqui no Google aqui, ó. Converter MP4 para MP3. MP4 é um arquivo em vídeo. MP3 é um arquivo em áudio. Tá bom? Então, assim, só joga no Google, tá? Mas só que mesmo assim, para te adiantar ainda mais, eu vou deixar aí no material isso aqui. Mas não é necessário. Sacou? Não é necessário. Nessa plataforma aqui do Adobe. Não é necessário. Aí você vai vir, vai estar no seu material também, essa do Adobe. Faz aí os três passos, cara. Porque teve gente aí, não, vou tentar. Aí ficou depois, teve que me chamar no WhatsApp. Eu não tô conseguindo abrir. E eu falei, cara, você viu lá no material? Ah, não, eu não vi. Eu já deixo no material mastigado para você, para facilitar para você não errar. Entendeu? Porque se você jogar no Google Adobe Express, vai aparecer outras paradas ali no Google. Então, eu deixei o link certinho. Tá bom? Pode tentar aí. Ah, é mentira, Davi. Joga aí no Google aí. Adobe Express para tu ver. O que vai aparecer? Vai aparecer site do Adobe para você pagar. Ah, assinatura e o caramba 4. Esse aqui é o certinho. E é free. Totalmente gratuito, tá? Você vai vir abrir, fazer o seu cadastro tranquilamente. E tá aqui, ó. Animar parte do áudio. Você vai dar um clique aqui. Vai aparecer vários personagens. Eu já trouxe isso aqui no vídeo aqui. Por isso que é importantíssimo que você se inscreva no canal. Para você ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo aqui. Tá bom? Eu já trouxe isso aqui. Não é especificamente essa estratégia que eu vou passar aqui. Sacou? E eu já descobri umas outras coisas que vai facilitar ainda mais para vocês. Um exemplo que você não precisa converter. Ele já, agora ele atualizou. Ele converte direto o vídeo. Você manda um vídeo para ele. Ele já só, ele captou o áudio aqui. E vai deixar a boneca aqui, ó. No caso, o personagem que você escolher falando. Isso que é legal, velho. Entendeu? No caso aqui, você pode escolher quem você quiser. Ó, tá vendo aqui, ó. Ah, ó. Tá vendo? Pode ser esse aqui, ó. De notícia. Imagina você fazer um de notícia com essa personagem aqui. E ela falando. Você vai ver. Eu vou botar o áudio aqui. Ela vai falar, tá? Você pode escolher o fundo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. O fundo que você quiser, ó. Tá vendo? Sacou? O que você quiser. Tamanho e etc. Isso que é interessante. Só que é o seguinte. Davi, por que você colocou o fundo verde? O que você orienta a colocar fundo verde? Você vai entender o porquê. É basicamente, eu vou depois jogar num editor ali para tirar o fundo. Entendeu? Porque eu vou botar as imagens ali atrás passando. Sacou? Eu poderia botar essa aqui, ó. De notícia. Entendeu? Ficaria bem bacana essa aqui de notícia. Mas só que eu escolhi. Cara, fica o seu critério. Tem personagem pra caramba aqui. Deixa a tua imaginação fluir aí. Imagina você fazer um de doutor. Alguma coisa assim do tipo. Ó. Tá vendo? Faz um de piada. Alguma coisa assim do tipo ali, ó. Do doutor e a doutora. Pá, pá, pá. Entendeu? Enfim, cara. Faz aí. Cara, tu pode ficar aqui há um tempo aqui. Só que eu vou usar essa aqui. Entendeu? Eu já adiantei aqui. Já fiz. Peguei o meu vídeo. Ó. É simples, ó. O que que tu vai fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Grave o diálogo. Você pode gravar direto. Mas só que a estratégia que a gente vai utilizar aqui é a gente vai utilizar o áudio, né? Com uma voz modificada. Então, você vai apertar aqui, ó. Procure. Tá vendo aqui, ó. Procure. Ele ainda mostra aqui, ó. Dois minutos. Cara, só pode ser dois minutos. Entendeu? Cada vez aqui pode ser dois minutos. Ah, Davi, mas eu já completei os dois minutos. Eu perdi. Não, velho. Você pode jogar mais dois minutos. Mas, entendeu? É por vez aqui. E é ilimitado. Não tem nada pago aqui, não. Tá bom? Não é, ah, eu vou usar um pouco e depois me cobra. Não, velho. Não tem nada pago. Assim como o Canva, tem várias funções gratuitas. Tem algumas coisas pagas, mas, cara. A maioria, ainda mais isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, é free e ilimitado. Tá bom? Então, aproveita aí. Aí você vai clicar aqui, ó. Procure. Entendeu? E você procura o seu vídeo. Eu já cortei aqui, ó. Porque o vídeo vem grande. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Quatro minutos não sei quanto. Que eu gravei ali na apresentação pra vocês. Gravei e ficou quatro e dez. Quatro minutos e dez. Mas eu já cortei aqui pra adiantar a nossa aula, tá? Cortei aqui, ó. O áudio da Ludmilla. Deixa eu botar aqui, ó. É um pouquinho maior. Pra vocês verem. Ó. Eu botei ali o áudio da Ludmilla. Tá vendo aqui, ó. A parte do vídeo que eu falo com a voz da Ludmilla. E aqui a parte do vídeo que eu falo com a voz do bebê. Tá bom? Você vai clicar aqui. Se eu clicar aqui, ele vai carregar. Você espera ali um tempinho. E pronto. Aí vai ficar basicamente isso aqui, ó. Tá? Eu vou dar um play aqui pra vocês verem. Caraca, e essa garota aí, velho? Que esses dias era Maria Joaquina. E agora tá... Tá vendo? A bonequinha falando. Ela vai articulando. Gesticulando. Sei lá como é que se fala. Tá vendo? Ela vai falando e tal. Ela mexe a cabeça. Não é ficar uma coisa parada. Pá, pá, pá. Seria bom? Seria também. Só que ela mexe e tal, tá, tal. Tá vendo? Isso que é legal, velho. Cara, deixa fluir aí, velho. O que você pensar aí, ó. Discutindo com os pais, tem 80 minutos. Eu já fiz aqui. Eu vou fazer já o do bebê aqui, ó. Ó. Eu vou pegar o do bebê. Eu vou botar um bonequinho, né? Com a carinha de bebê. Pode ser esse aqui, ó. Sei lá, velho. Entendeu? Ó. Eu posso usar um... Cara, olha que legal, velho. Já surgiu até uma ideia aqui pra vocês, ó. Eu posso usar um pet. Tá vendo aqui? Um cachorro. E gravar um áudio lá com a vozinha de criança. E falar, mamãe, você cuidar de mim, assim, ser assado. Se você quiser, em vez de eu falar aquela parada de bebê. Ah, você é a mãe de primeira viagem. Cara, fala de pet. De cachorro mesmo, entendeu? Fala de pet. A parada de cachorro e tal. Você tem que aprender a cuidar de mim, papapá. Nem todas as rações. Olha só que ideia, mano. Você vai entender o porquê. Nem todas as rações eu posso me alimentar. Eu não posso me alimentar com comida humana. Imagina um cachorro aqui falando, igual esse personagemzinho aqui, ó. Falando. Só que o cachorro com a voz de bebê. Entendeu? Seria interessante, né? Mas eu vou botar aqui, cara. Eu vou deixar o cachorro. Pronto. Eu vou deixar o cachorro. Só que eu não achei um parada de bebê. Mas eu poderia pegar e usar aqui, ó. Qualquer bonequinho desse. Poderia pegar esse aqui e botar aqui, ó. Com a carinha assim. Como se fosse uma criança, ó. Sei lá, velho. O que você pensar aí, velho. O que você não tem um bebê específico aqui? Mas, cara, não tem problema. Esse aqui serviria, ó. Esse aqui serviria. Esse aqui serviria. Sei lá, velho. Qualquer bonequinho desse aqui, ó. Parecendo um pouco um bebê. Sei lá, velho. Serviria. Mas eu vou botar essa carinha de cachorro aqui. Eu venho aqui, ó. Procurar áudio, ó. Eu vou áudio bebê, ó. Tá vendo? Dá dois cliques aqui, ó. Aí ele vai começar a gerar. Tá vendo aqui, ó? Ele vai carregar e é assim mesmo, tá? Você tem que aguardar aí ele carregar. E você vai ver o resultado aí. Show, ó. Já carregou aqui. Eu vou dar o play só pra ver como é que fica. Eu posso pegar, ver ali, ajustar e tal, tal, tal. Ó. Mamãe, você tem que saber cuidar bem de mim. Eu preciso de carinho. Olha que legal, velho. Ele vai gesticulando, entendeu? Com gesto, ó. Fecha os olhos, mexe a cabeça. Falando direitinho, velho. Isso que é o maneiro, né? E é gratuito, ó. De cuidados. Tem coisas que eu sei que você não entende sobre mim. Tá vendo? Olha que legal. Caraca, velho. Isso é muito bom, velho. Imagina eu pegar aí exatamente isso aqui, cara. E promover um produto. Cara, só isso aqui da visualização pra caramba. Botar umas imagens ali. Tu vai ver o jeito que eu vou fazer. E promover um produto de patch, velho. Cara, funciona muito, muito, muito mesmo, ó. Mas se você quiser aprender... Mamãe, vamos supor que eu bote mais coisas. O áudio falando outras coisas. Ah, se você quiser aprender, mamãe, eu deixei o link na Dio. Dizendo todos os cuidados necessários para que eu tenha um futuro melhor. Tá vendo? Enfim. Aí o que eu venho e faço aqui, ó. Eu pego o baixo. Eu vou fazer só o da Ludmilla, mas só que com um exemplo, né? Com um exemplo você dá pra fazer com qualquer outro bicho ou qualquer outro personagem aqui, tá bom? Vou apertar aqui em baixar. Tranquilo, né? Ele tá fazendo o download aqui, ó. Já fez o download. Eu vou abrir o CapCut. Eu vou abrir aqui no computador. Você consegue abrir no celular. Entendeu? Esse aqui foi porque eu cortei o vídeo, né? E eu vou subir o meu vídeo que eu salvei. Acabei de salvar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? O vídeo do áudio da Ludmilla. Eu acabei de salvar. Você vai entender o porquê que tá as fotos aqui, né? Eu venho e arrasto. Olha que simples, ó. Arrasto. Sacou? Agora, a parada aqui, ó. Tela verde, né? Ó, vem aqui, ó. Pá. Cliquei e joguei pra cá. Sacou? Beleza. Agora, eu vou pegar... Vou subir aqui. Essas imagenzinhas aqui. Que eu peguei no Google, velho. Ó, onde tu pegou essas imagens dessa... Maria Júlia, sei lá qual o nome dela. É... Larissa Emanuela, né? Onde tu pegou... Cara, peguei no Google. Aqui, velho. Ó, Google aqui, ó. Ó, Larissa Emanuela. Pá, tá vendo? Joguei o Notícias do ônibus aqui, ó. Uma foto maneira. Com essa parada que tá tendo a polêmica do negócio dos pais dela, né? Pronto. Olha aqui, ó. Joguei aqui a parada. Ó, poderia pegar essa aqui, ó. Jogar essa aqui, né? Parada dela. Enfim, sacou? Aí, beleza. Eu joguei aqui, ó. Cara, o resto... O resto é o mais simples, tá bom? O resto é muito mais simples. Sacou? Ó, eu venho aqui. Vou cortar o que que não me interessa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pá, tatatá, blá, 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 blá. Tá, ela falou até aqui. Tá, tá ok. Beleza. Aí, eu venho aqui, ó. Olha que simples isso aqui, ó. Esse CapCut bom é que ele é do próprio TikTok, entendeu? Então, não tem nenhum problema você pegar e subir o vídeo. Depois, diretamente daqui. Não tem zero problema que ele vai, entre aspas, com metadado. Depois eu explico melhor sobre isso. Ele vai com metadado do próprio TikTok. Mostrando pro TikTok que tá usando uma ferramenta do TikTok, entendeu? Porque, às vezes, você pegar vídeo de outro lugar, baixar, ele vem com metadado daquele outro lugar. Como eu passo por uma edição aqui, né? Então, ele vai gerar um novo metadado. É como se fosse uma nova informação dentro do arquivo do vídeo, tá? Depois eu explico melhor sobre isso aí. Mas isso é simples, tá? Isso é... Não é muito, ó... É simples. Ó, eu venho aqui, ó. Vamos supor... O que que ela falou aqui, ó? Vamos ver. Caraca, e essa garota aí, velho? Que esses dias era Maria Joaquina. Ó, vou botar aqui. Esses dias era Maria Joaquina, né? Essa garota aí. Que esse dia era Maria Joaquina. Então, eu vou botar aqui, ó. Ó. Vou botar Maria... Ó, vou deixar aqui que vai aparecer ela com... Ela de Maria Joaquina. Olha aqui, ó. Esse dia era Maria Joaquina. Eu vou pegar e vou salvar. Ó. Isso aqui é moleza, velho. O resto é moleza, ó. Vou salvar. Vou jogar aqui dentro também, ó. Ó. Que simples, né? Esse dia era Maria Joaquina, pá, né? Deixa eu vir pra cá. Eu vou colocar essa aqui, ó. Por cima. E a paradinha que vai ficar aqui por trás. Só que é esse aqui... Aqui que vem a sacada, ó. Esse aqui, no próprio CapCut. Eu vou pegar e vou... Eu vou... Como tá com tela verde aqui, eu vou botar o fundo transparente, ó. Eu venho aqui, ó. Ó. Eu venho aqui, ó. Cut up. Sei lá como é que se fala. Tá no básico. Ele vem assim, no básico. Normal. Quando você clica no vídeo, ele tá assim. Sempre vai pro básico, ó. Tá? Qualquer coisa. Tá ali no básico. Você vem aqui, ó. Do lado, ó. É... Cut up. Não sei como é que é o nome que tá parado. Ó. Vem aqui. Clico aqui, ó. Chroma key. Entendeu? Que é pra tela verde. Aí eu venho nesse... Nesse conta gota aqui, ó. Conta gota. E eu seleciono o que que eu quero que fique transparente, ó. Aí eu vou, ó. Tá vendo? Ó. Tava assim, ó. Eu vou pôr um ajuste aqui, ó. Ó. Até sair as paradas todinha. Entendeu? Só que o olho dela ali é verde também, ó. Tá vendo? Então eu não posso tirar muito. Até aqui eu acho que tá legal, ó. Tá vendo? Ó. Vamos ver como é que vai ficar ali, ó. Ela se mexendo. Pá, pá. Tá vendo? Aí, ó. Esse dia era Maria Joaquina, né? Eu pego aqui a imagem aqui de trás, ó. Aumento. Eu aumento aqui, ó. Pra cobrir minha tela toda. Ó. Entendeu? Ó. Ó. Vou botar assim, ó. Olha que legal, ó. Caraca, e essa garota aí, velho? Ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó. Vou ajustar, ó. Eu vou ajustar pra cá. Essa garota aí, ó. Ó. Cara, o resto é edição. Aí é moleza, velho. Ó. Essa garota aí, ó. Deixa eu ver. Caraca, e essa garota aí, velho? Que esses dias eram mais... Ó. Vou ir até aqui. Eu vou cortar. Apertar o B aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. O resto é edição, é moleza. Aí fica o seu critério. Eu vou cortar essa parte aqui, porque eu quero pegar essa garota aí, ó. Essa garota aí, eu quero pegar a parte dela já grande. Essa garota aí, ó. Tá vendo? Essa garota aí, ó. Quer ver? Caraca, e essa garota aí, velho? Que esses dias era Maria Joaquina. Tá vendo? Eu cortei pro outro lado, ó. Pá, esses dias era Maria Joaquina. Esses dias era Maria Joaquina. E agora tá discut... Discutindo com os pais, né? Vou botar aqui, ó. Pá. Discutindo com os pais, ó. E agora tá discutindo com os pais. Tá vendo? E, cara, aí o resto é edição. Isso é moleza, velho. Moleza, moleza, ó. Pá. Vou jogar aqui, ó. Um aumentar. Entendeu? Olha aí, cara. Olha que vídeo é esse. Ó. Caraca, e essa garota aí, velho? Que esses dias era Maria Joaquina. E agora tá discutindo com os pais. Tem 80 milhões. Entendeu, velho? Cara, e assim vai, ó. Eu pego e taco aqui, ó. Ó, taco outro vídeo dela com os pais, ó. Toma. Sacou? O resto é edição, filho. O resto aqui é edição, ó. Tá. Vou, aumento aqui, ó. Pode ficar assim mesmo. Não tem problema não, ó. Ó. 80 milhões envolvido aí. E ela tá... Pronto. Aí, corta até aqui. Eu boto a outra foto aqui, ó. Entendeu? Tá apresentando agora. Ó, pego aqui, ó. A imagem aqui. Vou ajustar, pá. Pra ficar, né, no esquema, ó. Cara, olha aqui. Tá pronto o vídeo. 80 milhões envolvido aí. E ela tá apresentando agora. Tá, não sei, um filme. Tá vendo? E assim vai, ó. Vai fazer um filme. Se é casos de família. Casos de família. Aí eu vou, velho. Bota aqui, ó. Caso de família. Vem aqui, ó. Cara, isso aí fica a seu critério agora. Casos de família. Caso de família, ó. Olha aí, ó. Tá uma parada engraçada, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar e eu vou cortar. Só a careta da mulher. Ó. Vem de novo aqui. É moleza. Moleza, moleza, meu irmão. Ó. Joga aqui, ó. Caso de família. Pá. Joga aqui, ó. Ajusta aqui, ó. Ó. Se é casos de família. Não, peraí. Se é casos de família. Eu venho aqui, ó. Corto aqui, ó. Deixa eu ir até aqui, ó. Eu quero que apareça já casos de família direto, ó. Se é casos de família. Ou é marketing. Ou é marketing. Vou botar marketing aqui, ó. Procurar marketing. Fica maneiro esse vídeo, ó. Joga aqui. Rapidinho, tá vendo? A parada é mole, velho. Isso aqui é rápido. Tá vendo? Oi. Não. Ai. Não dá pra fazer. Oi. Caso de família. Ou é marketing, né? Vem. Corta até aqui. Onde que ela fala marketing. Aqui, ó. Ó. Aí eu adiciono. Tá vendo? Ou é marketing pro filme. Marketing, né? Pro filme. Ó. Entendeu? Vou ajusto aqui, ó. Sei lá, velho. Vou botar assim. Entendeu? Ó. Se é casos de família. Ou é marketing pro filme. Eu não... Não sei. Tá vendo? E aí sim vai, ó. Tipo filme. Eu não sei. Eu só sei que eu... E eu posso pegar e botar mais coisa aqui. Bah, 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 bah. Ó. Sei que eu deixei 30 formas de você fazer 4 mil reais. Agora aqui, velho. É aqui. É a parte mais linda do vídeo, velho. Davi, o vídeo não tem um minuto. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu fiz de exemplo isso aqui. Porque tem gente que vai falar. Mas pra monetizar, Davi, no TikTok não precisa de um minuto? Ai, você botou menos de... Cara, isso aqui é um exemplo. Você pode falar ali. Inventa uma parada de um minuto. De mais de um minuto, cara. Falando uma notícia. Isso aqui é notícia. Eu tô fazendo uma parada de notícia, mas só que é mais elaborado. Tá vendo? Esse aqui é de notícia. O outro lá é de bebê. Vamos botar assim. A parada pode ser até na parada pet. Que eu fiz ali, ó. Com bonequinho, né? A parada aqui, ó. Pode ser um nicho pet. A mesma pegada que eu fiz ali. A mesma pegada. Eu vou botar imagens aqui de fundo. Da pessoa cuidando do cachorro. Eu tinha feito aqui o áudio pensando na parada de bebê. Mas só que eu posso usar... Veio uma outra ideia aqui. Posso usar um cachorro, velho. E anunciar um produto também de cachorro. Sacou? De nicho pet. Sacou? Aí aqui eu faço anúncio, ó. Se você fazer 4 mil reais, o link tá na bio. Tá vendo? Ali, nessa parada aqui, ó. Ela já tá rica. Ela já tá rica. Deixa eu botar aqui, ó. Ela já tá rica aqui, ó. Pá. Entendeu? Ela já tá rica aqui, ó. Vou botar aqui a cara dessa candanga aqui, ó. Ó. Ela já tá rica. E pronto. E vai, ó. Tá rica. Você tem que correr atrás do teu. Link tá lá na bio. Corre lá. Tá vendo? Aqui eu fiz esse... Esse... Essa chamada pra ação, não é? E o que que eu vou botar aqui nessa chamada pra ação? É... Vai tá no seu material também isso aqui. Calma que eu vou explicar. Calma. Relaxa que eu vou explicar a paradinha pra vocês, ó. E aqui eu jogo essa chamada pra ação aqui, ó. Jogo aqui em cima, ó. Em cima de tudo. Aí tá ali de novo com a paradinha, né? Eu quero que ele fique tela verde, né? Ó. Eu quero que ele fique transparente, a tela verde. Faça a mesma coisa. Cut, ó. Cap, não sei o que lá. Pum. Jogo aqui, ó. Eu quero verde. Eu venho, ó. Tum. Sacou? Moliza, velho. Moliza, ó. 4 mil reais. O link tá na bio. Ó. Eu sei que eu deixei 30... 30 formas. Aí eu venho aqui, eu jogo aqui, ó. Aqui começa o anúncio. Vai tá lá. Isso aqui, ó. Esse anúnciozinho aqui. Esse paradinho aqui se mexendo e tal. É do Canva. Entendeu? Tá lá no teu material também. No Canva, velho. Olha aqui, ó. É um dos materiais que tá lá. Um das paradas que tá lá. Um dos templates que tá lá. Tem muita coisa aqui, velho. Tem muita coisa aqui, ó. Vários templates aqui, gratuito. Que eu vou liberar pra vocês aí. Que tá fazendo três passos, ó. Tá vendo ali, ó. Enfim, cara. Tá vendo aqui, ó. Vou deixar eu terminar aqui, ó. Ó, rapidinho, ó. Deixei 30 formas de você fazer 4 mil reais. O link tá na bio. Ela já tá rica. Você tem que correr atrás do teu. Tá vendo? Isso é simples. Lá do teu. É correr atrás do teu. Davi, mas beleza. Tá anunciando um produto aí. Onde que eu vou arranjar esse produto? Onde que eu vou? Caramba. Cara, relaxa, velho. Fica tranquilo. Olha aqui, cara. Dentro do renda passiva com PLR, tá mais de 10 mil PLR. Davi, o que que é PLR? PLR nada mais é, cara, do que um produto, tá? Um produto sem direitos autorais. Que você aí que tá assistindo aí, você também pode ser dono de um produto desse. Cadastrar dentro da Qify. Moleza isso. Cadastra aqui dentro da Qify. É gratuito. Lá tem aula disso. Lá dentro do renda passiva com PLR tem aula disso. Você cadastra aqui, ó. Criar novo produto e tal, pra lá, blá, blá. Você vai criando. Você vai, cria o produto, né? Basicamente cria, não. O produto já tá pronto. Você sobe, cadastra o produto ali. Isso é moleza. Lá tem aula todo o passo a passo mostrando isso. Cara, tem página de venda. Tudo pronto. Tem página de venda de Canva, velho. Canva. Você não precisa de domínio, hospedagem, nem nada. Página de venda de Canva. Olha aqui, ó. Mais de 15 páginas de venda de Canva. Páginas editáveis, assim. Igual essa aqui, ó. Você joga lá, bota o valor que você quiser no produto. Cara, faz essa parada que eu tô falando aqui, ó. Chamada pra ação. Ah, eu não quero. Faz, velho. Ó, só isso aqui já dá visualização pra caramba, tá vendo? De notícia. Imagina se eu pegasse, em vez dessa bonequinha aqui, eu botasse aquela dinossaurozinha ali, igual a notícia. Cara, ficaria maneiro também. Tá vendo? Eu quero que você pense. Não fica só copiando com ela. Pensa a parada. Elabora ali. Tem vários bonequinhos. Vários temas. Eu poderia pegar aquele de cachorro lá, fazer a mesma coisa. E jogar aqui. O que eu pensei era a parada de mães lá e tal. Era de um produto que tá lá dentro do renda passiva com PLR também, cara. Ó, um produto igual esse aqui, ó. Vou te mostrar aqui pra você aqui como é que é, ó. O produto. Ele já vem completo. No caso, aquele ali de, ó, crianças e bebê. Um exemplo, tá? De um produto que tá lá. Tá vendo aqui, ó? É um produto ali que vem aqui, ó. A parte do e-book. Tá vendo? É um e-book traduzido em, ó. E vem em inglês. É um e-book traduzido em português. Tá vendo? É um certificado do e-book. Tá vendo aí? Abre aqui, ó. Ó, cara. Tem muita coisa pra ver. Isso aqui é um, dois, tá? Isso aqui é bem simplesinho. Tem outro lá, muito mais completo. Assiste o vídeo lá, velho. Tem um videozinho. O link tá aqui abaixo do renda passiva com PLR. Tem um videozinho lá, mostrando melhor, tá? Isso aqui é conteúdo de qualidade aqui dentro. É lá da gringa traduzido pra português, tá vendo? Você pode pegar um produto desse aqui. Já tá pronto. Você pode virar dono desse mesmo produto aqui. Cara, tem mais de 10 mil. Tá chegando em 13 mil PLR de lá. Prontos. Faz essa parada aqui, cara. Faz isso aqui, ó. Ó, um vídeo dizem como é que fica bonitinho, cara. Simples. Eu fiz aqui, ó. Moleza aqui pra você. Se eu não precisasse explicar, eu já teria feito vários assim, ó. Pum, pum. Rapidinho. Vários vídeos aqui. E postado vídeo mais de um minuto, de um minuto e tal, tal, tal. Entendeu? Então, espero ter ajudado vocês. Faz os três passos aí. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo aqui pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo aqui. E tamo junto, cara. Se inscreve aí no canal, faz os três passos aí. O link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Vai lá pegar todo o teu material. O link do Renda Passiva com o PLR também tá aqui embaixo. E tamo junto. Valeu.